E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. É o VT da minha segunda partida na Copa Camisa 12, onde eu joguei contra a Mireille, que tava de Estados Unidos, e eu, de Expresso da Vitória. E se você ainda não assistiu a uma partida com o Pikachu, depois que assistesse, vai dar uma olhadinha, que lá eu ganhei e foi uma outra dinâmica a partida. Nessa, o jogo terminou empatado, eu perdi nos pênaltis, já tô dando spoiler, mas é pra você ver como é que funciona a estratégia dos poderes dos times. Tem muita gente que acha que os poderes são muito altos, muito roubados pra um ou pra outro, mas não, a coisa tá bem equilibrada. Você vai ver isso no gameplay de hoje. Mas antes do vídeo, eu quero te lembrar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. A partir de 10 reais, você já ajuda a gente na criação de conteúdo. Participa num grupo no WhatsApp comigo e de sorteios mensais. Então vai lá no PicPay, procura por AftermathBG e escolhe qualquer um dos três planos que já tá ajudando a gente absurdamente. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que tem um rooftop irado no centro do Rio de Janeiro, mas que também é uma loja online. Você pode ir lá comprar, que eles vão embalar e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio mensalmente pra quem é apoiador do canal. Camisa temática, porta-data de couro, canecas relacionadas a jogos de tabuleiro, um monte de coisa bacana. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda, criando um monte de componente bacana pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá na moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dá um joinha, dá confiança e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Aqui, os fogos. A chuteira. Aqui. E isso, ó. Foi do mosaico do... Tem 10 aqui. Ok. Tá lindo. E aí, ó. Bandeirão, aqui no lugar certinho Maravilha, um ponto com o Expresso Quanto faz isso aqui? As duas tem iguais? Achei aqui Vamos ver Bom, eu vou no Eu vou no Bandeirão também Ah, é uma coisa que eu não fiz A gente paga uma carta de objetivo Não é isso não, é só pênalti Pênalti, né? Não peguei, tá aqui Bandeira Bandeirão Vamos aqui Ok Primeiro o Bandeirão dá um pontinho Vou no... Eu vou no Bandeirão Eita Só nos bandeirões Pô, o que acontece O Bandeirão da cidade do Vasco É atrás do gol, cara Então isso aí é... É o que eu tô te falando Eu não tô jogando racionalmente Eu tô que nem no style mesmo Que é abrir a bandeira atrás do gol É isso Deixa eu pensar Deu ponto Ponto Já marquei O que que entra, Mirelle? Bandeirão ou fogos? Deixa eu pensar aqui rapidinho Perguntei, a carta de pênalti do Fábio Isso tá revelado pra mim Mas é só porque eu sou o melhor dos outros mesmo Ou tá revelado pra todo mundo? Pra mim tava escondido Vai de fogos, vai de fogos A minha tá virada pra baixo aqui Agora eu fico do lado Eu tô vendo Nossa, eu tenho que desligar meu hack do table topic Caraca, Pikachu com hack do table topic, mano Se quiser até conta o que que é Não, eu tô brincando O que é isso? Vou drop Pera, eu vou dar uma miss Tem que participar desse... Mosaic Ai... Vou colocar aqui Mosaic ou bandeirão, Mirelle? Bandeirão Ele pega só pertinho Uhum Beleza Ó o surro Uhum Tô falando no chat que até você tem utopia Pikachu Até você tem utopia, Robin Eu vou pegar a Ola aqui, ó Cara Eu vou pôr a Ola aqui Cara No errado Que é o apito, né? Primeiro eu ganho dois pontos Se você ganha três Que é a primeira Ola E ativa o poder dos pontos É duas cartas de mosaic Eu fico com uma Mas... Pelo menos de roubar é foda, mano Eu vou na música Eu sou muito competitivo Eu perdi do Fabrício Aí pra ganhar da Mirelle eu falei Não, vou ter que ligar meu hack do tempo Só por isso que eu ganhei dela Liguei o hack ali Eu falei Não, tá pronto Agora vai É Não, tá pronto É Ela é a música. Ela é a música. Ou música? É, música. Vamos ver. Daqui a pouco o Fabrício começa a pegar outros cento... cartinhas de objetivo. Tá até humilde até agora. É. Porque o time tá mais concentrado, mano. Tô falando. A gente tem que entrar mais tranquilo, mano. A emoção acaba fazendo merda. Eu vou andar três daqui, vou vir pra cá pro mosaico. Pega um mosaico pra mim. Eu vou por esse mosaico. Aqui, ó. Esse ponto aqui. É um lugar diferente, dois pontos pra ela. Primeiro pega sua carta de mosaico. Depois pega duas e escolhe uma. Depois escolhe uma. Entra Fox. Quem tá na minha live tá vendo que eu tô flipando as cartas que eu já tenho na mão pra não confundir, tá? Tá. Tá. Eu vou na música. com o A e a luva, né? Dois pontos e começa um a zero nos Estados Unidos. É Vamos ver se o time da virada Vai virar E qual que é, então? O time que o juiz é parcial aqui Eu não sou juiz Sou comentarista Sou obcerro Eu sou trabalho aqui Neutralidade pura Só trabalho aqui É a melhor frase Sou vascaíno, mas não tem vasco aqui Olha, eu vou vir aqui Vou pegar outro mosaico Eu vou Acabasse comigo, Fabrício, agora Eu vou Quero cantar a música inteira também, né, Mirelle? Ah, pô Não quer fazer um mosaico enorme, um bandeirão E não quer deixar eu cantar uma música Eu vou pôr aqui No lugar errado, dar duas fotos pra ela Meu segundo mosaico Aí eu pego a primeira, fica pra mim E agora eu pego duas e escolho uma Eu vou lá E Mirelle, o fogo você escolhe pra entrar Ola ou fogos? Deixa eu dar uma pensada aqui, peraí Pode ser, ola Pode ser, ola Eu vou Aqui, então Vou pegar o fogos Segundo fogos Segundo fogos, um pontinho Tá no lugar certo E entra o que? Fogos ou ola? É Fogos Entrando fogos Entrando fogos, então Esse é o meu primeiro fogos Eu vou pôr esse meu primeiro fogos Aqui, no certinho aqui No goleiro aqui Tá, vai lá Deixa eu ver Fogos, dá um pontinho Ola ou o bandeirão? É, ola Eu vou Eu vou De ola Vou tirar o bandeirão Dele aqui E vamos E vamos aqui Segundo a ola do jogo Dá quatro pontos Já que tirou o meu Bebê Os Estados Unidos Assumindo a liderança Com larga margem Não, eu vou botar Posso mudar? Posso Do lado do bandeirão? Pode E vai entrar Mosaico ou bandeirão? Mosaico Bandeirão Já Deixei de lado Mirelle deve ter Aquela cartinha de mosaico É um de cada É, né? Sei Eu já vi qual que ela tem aqui Pelo meu hack Mas eu não vou contar não Pikachu, Pikachu Tem só muito, hein? Ah não Porra, toma aqui Tô falando que eu levo Essa porra Sério Ó, bate Aqui Eu vou Eu vou Fogos 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 Já me chamaram de Lédio Carmona Aqui no chat É, o Lédio Carmona Caraca, muito bom Lédio Carmona é bom Vou botar aqui Fogos Eu vou de Ola Tá errada, né? Tá toda errada Sacanagem, né? Dois pontos e um pro Pro Expresso Um a um Tá com dois fogos E aí? Ola Entra o Ola Isso não tem Ola Tá, eu vou Fogos O que eu não sei Eita, é X Aí eu escolho uma cartinha só Segundo o mosaico, pego uma cartinha E escolho aqui, mosaico da esquerda ou mosaico da direita Mosaico não, mosaico não O que tem menos? O que tem menos? Oh, revelou uma ola aqui Suou Que droga Tá, eu vou pegar três Vou pegar esse C aqui E vou colocar Aqui No lugar certinho No chipeiro aqui Primeira música Um pontinho aqui pro expresso Vai Entrando no bandeirão Entra ola ou bandeirão, Mireille Deixa eu pensar aqui Duvidas Cálculos matemáticos Vai no Bandeirão Vai no Bandeirão Bandeirão E você faz dois pontos também Um, dois... aliás, três... não, dois pontos, perdão Dois pontos Na trave ali Andou meus dois, né? É difícil Ola ou música, Mireille? É... deixa eu ver É... deixa eu ver Ola É, ola Tá Tá, é... um, dois, três... pego a música E bota aqui Agora, agora, me surpreendeu Segunda música, dois pontinhos Botou no errado, dois pontos pros Estados Unidos Aí eu puxo Bota no errado, né? Não, bota no certo Botei no certo, botei no certo Ah Não volte Perdão Chamou o VAR Tá no lado novo Bom, meus quatro pontos tá garantido, né? De fogos, então Sim, você já descartou três fogos dele E não tem mais peça de fogos pra entrar Deixa eu passar Deixa eu passar Ola é compartilhado, né? Então, eu posso Isso Essa é a terceira, vale cinco pontos Vamos, ola Então Vamos, ola Cinco pontos Um, dois, três, quatro, cinco E mais dois Pro Express a vitória Porque foi no lugar Agora sim, dois a um Ô, chat, já vou pedir pra vocês voltarem o vídeo e verem os gols de cada um Porque dessa vez eu não anotei É a vez que empata Que eu tô achando, né? Não sei, Fabrício pode dar uma volta aqui Ninguém espera, né? Vai Ó Tá, agora é a minha última jogada, temos que pensar É o... O jogo da virada é famoso por virar jogo, né? Então... Isso é isso E tem muita cartinha na mão do Fabrício É, o Fabrício tá cheio de... cartinha Fazer quinze pontos aí, Fabrício, pra virar, fazer o terceiro gol É, afustados no estádio tá... chegou bem É isso que eu já tô pedindo pro pessoal ver os gols lá, que eu não anotei mesmo A única vez que eu não anoto é quando pode acontecer Eu acho que foi... Foi sete a três o primeiro E três a dois o segundo É Eu vou aqui, ó Um, dois no bandeirão No bandeirão Calma aí São dois pontos Opa Calma, calma, calma Calma, 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 calma Eu acho que ele chamou o lateral aqui na beira do campo pra dar a instrução Tchau. E aí, aqui eu vou ganhar, porque eu tenho que fazer a conta da cantoria. Se você quiser fazer a beta, é a última jogada do gol. Dois. É porque eu tenho um objetivo, que eu ganho o ponto de cantoria dela no meu descarte. Aí, se eu for aqui, eu ganho mais um, e eu ganho mais quatro do meu, faço cinco. Faço cinco pontos no total. Só que se eu botar o bandeirão, eu faço mais, porque eu tenho o objetivo do bandeirão também. O terceiro bandeirão me dá cinco, e eu ganho mais um. Fabrício é objetivo para todas as cartas que ele pegar, então tá tranquilo. É, eu tô vendo que essa questão de objetivo é o que dá, sabendo jogar ali. E se eu botar a... Mas a questão é, se eu botar a música, eu não dou dois pontos para ela. Se eu botar no errado, eu dou dois pontos para ela. Mas eu pego mais um objetivo que pode me fortalecer, entendeu? Ela tem duas cartas de objetivo na mão. Cálculos matemáticos. Cara, vamos lá, é o time da virada. Eu vou apostar aqui no errado, vou fechar o bandeirão. Descarta o bandeirão dela. Eu ganho cinco pelo terceiro bandeirão. Dois pontos para os Estados Unidos. Cinco pelo terceiro bandeirão. Pega duas cartas. Escolhe uma. Flipando meus objetivos, subindo duas cartas para a mão. E já nos acréscimos, vamos para a pontuação dos acréscimos. Temos, ó, três a dois em fogos para os Estados Unidos. Então, um, dois, três, quatro, terceiro gol americano. E agora, está na mão dos... Objetivo. Está na mão dos mosaicos. Vamos lá. Está na mão do... Calma aí. Opa. Beleza. Tá, essa é que eu descartei. Erelle, quer mostrar os seus aí? Vamos lá. É, eu peguei de novo essa carta que não me ajudei em nada. Ah. Deve contar no meio do jogo e eu pegue essa carta. Isso aqui, cara, eu estou tão tenso que eu nem botei as músicas para tocar de novo aqui. E essa aqui da... A cantoria. Dois pontinhos. Só isso? Uhum. Pobre. É, então, não chegou no quarto gol. Vamos ver se Fabrício empata no terceiro. Se empatar. Aqui. É, um ponto para cada fogos dela no meu descarte. Um ponto só então. Aqui, um ponto para cada cantoria na minha arquibancada. Eu tenho três, né? Três não, eu tenho duas. Dois pontinhos. Aqui. Para cada fogos na minha arquibancada. Eu tenho dois fogos na minha arquibancada. Ah. De grão em grão. Aqui, um ponto para cada bandeirão. Um, dois, três. Faltando dois para empatar. Aqui. Um ponto para cada mosaico dela no meu descarte. Tem três. Um, dois, três. Três a três. Empata o jogo nos acréscimos. Mas não acabou, não. É, um ponto para cada peça de cantoria do meu oponente. Um pontinho. É, último. É, cinco pontos. Se eu tivesse cinco peças diferentes no meu. Mas eu não consigo fazer o gol. Um, dois, três, quatro. Passou. Raspando a trave, meus amigos. E os dois não tem jeito. Essa é aquela que o... Não sei, eu agarrei. Vai, Marcos. Não, já era o tempo. E aí? Essa é aquela que o Soares defendeu de mão no último minuto. Caraca, quase, quase, quase. Se fosse o Uruguai, dá para falar isso. Então, vamos para os pênaltis, gente. Revelem aí. Vamos ver o que vai acontecer. Penalidade máxima. É fogos contra mosaicos. Então, temos três a dois. Cinco. Três e dois. Temos cinco gols aqui dos Estados Unidos. Contra quatro gols do Expresso da Vitória. Estados Unidos levando nos pênaltis. Uma vitória para cada lado. Todo mundo ganhou uma. Todo mundo perdeu uma. Vamos ter que ir para o desempate, né? Parece que o Diogo estava acertando. Desempate. Eu baixei Chico Xavier, que eu já sabia o que ia acontecer já. É. Então, o Thiago mandou no chat ali. Para a gente ter certeza. Fabrício fez sete gols na primeira e três nessa. Então, total, dez gols. O Pikachu fez três na primeira e três na segunda. Total, seis gols. E a Mirelli fez dois na primeira e três na segunda. Total, cinco gols. Então, no desempate por gols, quem leva é o Expresso da Vitória. Olha só. Ai, desfrutado o grupo, hein? Tá de bobeira não, hein? O Fabrício levou na goleada ali, poxa. Primeiro grupo com empate total. Muito bom. Foi o grupo mais disputado, mano. É, a primeira goleada foi a decisiva. Foi o mais... O grupo mais disputado, galera. O grupo mais disputado. Qualidade para o seu gameplay e sua live. Isso aí, muito bom, muito bom. Poxa. Ali na... Os pênaltis não valem a quantidade de gols, né? Para somar ali nos empates. Por exemplo, se o Fabrício estivesse com seis ali... Ah, isso é um tempo normal, né, Mirelli? É, não, não. É só os gols que fez ao longo da partida. Estou tentando, né? Estou orando para o juiz aí. Não, aí não. É isso, gente. Poxa, muito obrigado. Muito bom. Aí o meu outro oponente já está pronto para eu ir estudando ou sair na próxima partida? Falhou. O meu oponente já está decidido ou ele sai na próxima? O seu está na próxima. O seu outro oponente vai sair na sexta-feira. Vai ficar entre a Argentina, do Leandro Zonda. A Holanda, do LPP, que está com Covid. Então, não sei se vai jogar. A gente talvez tenha que achar outra pessoa. E a Alemanha, do Gustavo Lopes, do Gambiar. Show. Bom, Fabrício, agora tu representa a gente. Por favor, tá? Vamos, vamos. Vamos para a sala deles.